Olá, seja bem-vindo Olá, seja bem-vindo ao programa Gestão do RN, o seu programa de boas práticas em gestão. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, Youtube e portal Portiguar Notícias. E quando a gente fala em posicionamento da marca, você realmente sabe o que o seu negócio resolve? Você realmente sabe o porquê que a tua empresa está no mercado? Quantas oportunidades nós já perdemos com clientes, fornecedores? Parceiros, por não sabermos quem somos enquanto empresa. E você, enquanto colaborador da empresa que você trabalha, realmente sabe se posicionar como a empresa deseja? Então, para a gente conversar sobre posicionamento da marca, hoje, ela é a convidada de hoje, a diretora da Flora Nativa Arquitetura da Paisagem, Maria Cândida. Muito bem-vinda, Maria Cândida, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Lê, muito bom falar sobre esse tema que eu gosto demais, aliás. Tem vários temas, mas posicionamento de marca é um tema que está bem no dia-a-dia da nossa empresa há alguns anos. Ótimo, então já aproveita para falar para a gente qual que é o negócio da Flora Nativa. Pois é. A Flora Nativa, ela é um escritório de arquitetura da paisagem. Nós trabalhamos com projetos de arquitetura da paisagem, nós fazemos trabalhos de consultoria, assessoria no planejamento da paisagem, a partir de implantação de jardins. E, dentro da Flora, nós entendemos, dentro desse passo de compreensão da empresa, que nós não vendemos simplesmente esses serviços de paisagismo. Nós vendemos mesmo um jeito de viver a vida. E aí é isso que a gente proporciona para os nossos clientes, e é isso que a gente vem trazendo dentro do nosso discurso. Porque, de fato, o paisagismo é muitas vezes entendido como você plantar plantinhas. E aí, quando você entende a profundidade da arquitetura da paisagem, e o impacto que ela traz na vida das pessoas, pelo simples fato de nós estarmos transformando aquelas paisagens, a gente transforma as paisagens, mas a gente também transforma as vidas das pessoas, porque elas vão estar em contato com a natureza, e aí elas vão tirar aquele estresse do dia a dia, é como se fosse um espaço para que elas tenham também os seus momentos de relaxamento, de terapia, e é isso, de fato, que o nosso serviço proporciona. Muito bacana, ou seja, é muito mais profundo do que a gente pensa que é. Exatamente. Quando a gente fala de posicionamento da marca, é justamente isso, é o que está por trás do que você está fazendo. É o porquê que você faz. Porque as pessoas, elas não compram o que você faz. Elas compram o porquê que você faz. Ou seja, é o propósito que te move, que move o teu negócio. E, Maria, a Flora Lativa, ela existe há quanto tempo? E outra coisa também, sempre vocês tiveram esse posicionamento? Ou quando foi que ele surgiu? Muito boa pergunta, Alê. A Flora existe há mais de 17 anos. Quando eu entrei no mercado e decidi seguir com o paisagismo, eu sou arquiteta por formação, e tomei a posição de seguir com o paisagismo. E aí, meus colegas diziam que anda, você é louca, você vai morrer de fome, porque você vai concorrer com viveiros que já estão no mercado e já tem uma forma de trabalhar. E eu disse, não, mas é isso que eu quero, é isso que eu acredito. Eu enxerguei no mercado um potencial gigante, inclusive nesse sentido que as pessoas já não tinham enxergado. Só que aí, no começo não foi fácil, né? E à medida que eu fui entendendo como funcionava o mercado, eu fui entendendo também que eu precisava educar o meu cliente para que ele conseguisse compreender a profundidade do serviço. E aí foi então que eu comecei a fazer esse trabalho de educação, de formiguinha, educando um a um e conseguindo conscientizá-lo sobre o valor do nosso trabalho. E aí eu passei de concorrente das pessoas, dos viveiros, dos profissionais que estavam atuando, à parceira, de fato. Então, a gente trouxe a marca para um posicionamento que foi diferenciado. Hoje eles não são mais meus concorrentes, porque o produto, o serviço que eu ofereço é diferente do serviço que eles oferecem. E hoje eles são, sim, meus parceiros, porque à medida que eu ofereço serviços de implantação de jardins, eu também trago eles como colaboradores do meu trabalho. Como se fosse uma terceirização, né? Exatamente. Em alguns pontos. Exatamente. Com relação à parte da venda das plantas, com relação à parte dos serviços de mão de obra, para eu conseguir implantar o jardim. Então, eu trago esses serviços, não só para atender a necessidade do meu cliente, que ele quer um serviço pronto, ele quer um serviço completo. Hoje o cliente de hoje em dia, ele não tem tempo. Então, entendendo, a gente passou por um processo de amadurecimento, no sentido também de ter clareza de quem é o nosso cliente. Exato. A gente teve esse aprofundamento real do que, quais são as necessidades, o que o cliente quer, o que ele deseja. Não só na parte física do espaço, na parte estética, funcional, mas também na essência dele, do que, como ele quer viver aquele espaço. E é isso que a gente vai entregar para ele, para que ele possa viver em harmonia, proporcionando bem-estar, qualidade de vida. É isso que a gente quer trazer. Muito bom mesmo. E a gente consegue perceber que você tem total segurança no que você está dizendo. Claro que a experiência te trouxe essa segurança, mas também o acreditar te traz essa segurança também. E você falou aí que foi preciso uma reinvenção, digamos assim, uma inovação do teu negócio. O que você precisou ser enquanto empresária nesse momento? Pois é. Na verdade, dentro desse processo, muitas vezes você quer impor uma coisa que os clientes não estavam ainda preparados para ver. Então, eu precisei ter, de fato, o entendimento, a humildade de enxergar que não é o que eu quero oferecer, o que eu acho que é certo para ele, mas que ele realmente entenda e compreenda. E esse trabalho, Leile, também surgiu internamente na empresa. Foi muito bonito porque eu tenho um sócio que é meu filho, se você conhece, Lucas, e ele trouxe a importância de a gente fazer uma reestruturação da marca. E aí, o que a gente fez? A gente contratou uma empresa voltada para a parte de designer gráfico. Trabalhamos junto com toda a equipe, porque a gente tem um trabalho muito forte também interno de pertencimento, de cultura da marca. E como você falou, você como colaborador, você pensa, né? Você também se posiciona de acordo com a marca. E é muito legal que quando você expressa isso, você atrai as pessoas certas para trabalhar com você. Hoje, nossa equipe é super alinhada, eu sou muito feliz por isso, né? E a questão também voltada para essa criação, essa reestruturação da marca foi feita em conjunto. Foi até interessante porque essa empresa que a gente contratou, ela disse, eu nunca vi isso, de você trazer toda a sua equipe para pensar na nova marca. Eu disse, mas se elas fazem parte dessa história, e se a gente está aqui criando esse momento, essa nova etapa da empresa juntos, por que não trazê-los, né? Isso, isso. E assim, essa tua atitude de ter colocado a tua equipe para construir junto esse novo conceito, essa nova marca, com certeza deu para a tua equipe uma maior segurança e crença em você, enquanto diretor, enquanto empresário. Isso daí é um dos fatores de engajamento de qualquer equipe, né? É a crença da equipe na diretoria, na gestão direta. Então, quando um diretor faz isso, um empresário faz isso, ele está construindo engajamento, mesmo que ele não perceba naquele momento. Mas, como a Maria falou, o fato da equipe ter participado, da construção dessa marca, desse novo conceito, fez, gerou, resultou nesse engajamento e pertencimento que existe hoje na marca, lá na flora nativa e nas operações como um todo, né? Hoje em dia são quantas pessoas, gente? Hoje nós temos nove colaboradores. Certo. Mas todos são da época de quando você reestruturou a marca ou tem pessoas mais novas? Não, já tem pessoas mais novas, já entraram outras pessoas. As arquitetas que fizeram parte desse processo de nova criação, elas continuam. Mas os meninos da parte de administração, financeiro, que foram já novos colaboradores. E aí, quando existe a entrada de novas pessoas, como que funciona o processo de integração na marca? Muito bom. Sempre que a gente vai no processo seletivo, durante o processo seletivo, a gente vai entendendo se esses colaboradores, eles estão realmente alinhados com os nossos propósitos, com aquilo que a gente realmente acredita. Porque a forma de se trabalhar e a forma de você atender o cliente, a forma de você conduzir toda a gestão do negócio, as pessoas que estão dentro, elas têm que estar realmente bem alinhadas. E por isso que eles foram escolhidos dessa forma. Isso. O que diminui a rotatividade. Exatamente. Diminui a quantidade de erros que a equipe vai executar. Então, como o que a Maria fez realmente é bem assertivo, você tem que contratar, quando você está fazendo um processo seletivo, você tem que primeiro planejar o processo de acordo com os valores que você acredita enquanto empresa. você tem que planejar de acordo com o posicionamento da marca para depois você receber essas pessoas que estão mais alinhadas. Caso contrário, você vai conseguir recrutar várias pessoas, sem dúvida, mas não vai ser assertivo. Talvez sejam pessoas com outro posicionamento, com outra visão, que não necessariamente são visões erradas, mas são visões que não estão alinhadas com o que você quer. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes dentro de uma empresa. para você realmente, porque você só vai conseguir crescer se você tiver novas pessoas com você. E essas pessoas, elas têm que estar realmente com o mesmo pensamento, porque a forma que você vai tratar o cliente, a linguagem tem que ser uma só. E isso é muito lindo, você ver o resultado dos clientes. Aquilo que você realmente quer proporcionar é aquilo que eles realmente assimilam. A gente tem vários exemplos, vários depoimentos lá no nosso YouTube, justamente com o feedback dos clientes com relação a esses espaços. Pessoas que estavam mais desconectadas com a natureza, que se reconectaram e que mudaram os atos, conseguiram ter mais harmonia, inclusive, com os outros familiares, para estar aproveitando, de fato, a essência do dia a dia. Que coisa boa, não sabia disso aí, né? O impacto que o trabalho de vocês tem, inclusive, na vida pessoal dos clientes. Isso aí é muito bonito. Música 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 Legenda Adriana Zanotto